A Secretaria de Trabalho e Emprego de Rio Preto está oferecendo diversos cursos profissionalizantes ao longo do ano. Agora está acontecendo cursos de pintor predial e auxiliares administrativo e de escritório. A repórter Marcela Moreira conta como esses cursos estão mudando a vida das pessoas. Diz o ditado que oportunidade é que nem cavalo selado. Se passar pela frente tem que subir, porque senão não volta mais. E é exatamente com esse espírito que o Alex está aproveitando o curso de pintor predial, promovido pela Secretaria do Trabalho e Emprego de Rio Preto, em parceria com o programa Via Rápida Emprego. Eu estou na comunidade lá, que eu precisei de uma autoajuda, né? E estou lá, já estou para terminar já meu tratamento. Falta um mês e apareceu esse curso, já está dando tudo certo na minha vida já. Vou sair daqui encaminhado no serviço. Para mim é nova a técnica dele, né? Que é uma técnica mais aprimorada. O que eu fazia era mais o, como se diz, o comum, né? Aqui agora com ele, que eu estou aprendendo mais o orçamento, saber me identificar mais na obra, né? Esse curso de pintura é uma parceria com a Secretaria do Estado, onde a gente lançou o curso, né? E a São José do Rio Preto foi contemplado para realizar esse curso. São 25 pessoas, né? Que esse curso está oferecendo. As aulas 25% teórica e 75% prática. Hoje aqui já saiu uma pessoa fazer uma entrevista de alguma empresa para o curso de pintor, para essa profissão de pintor. As pessoas saindo daqui, vão passar no balcão de emprego e a hora que surgir vagas de pintor de algumas empresas, com certeza vai ser orientado, vai ser indicação da Secretaria do Trabalho. Nós estamos agora muito felizes com essa parceria da Secretaria do Estado, da Secretaria do Trabalho, com a educação, de modo que o ganho, eles estão ganhando por eles estarem se formando aqui, na nossa unidade, e nós estamos ganhando porque nós estamos tendo uma escola com cara nova. E nada melhor que essa junção entre educação e trabalho para que essas pessoas tenham novas oportunidades de vida. O Rony é outro que não está poupando esforços para aproveitar o curso. Faz um ano e meio que eu estou desempregado, e a gente vem de um lugar bem distante de lá para cá, em torno de uns 10, 11 quilômetros, e na verdade a gente está vindo a pé, e eu e mais um amigo meu. Eu estive com depressão, e através dessa depressão eu entrei no mundo do álcool, né? Me fechei no mundo do álcool, mas graças a Deus hoje eu estou bem, estou bem melhor, e através dessa oportunidade, desse curso, eu gostaria de deixar agora isso aí para lá e retomar minha vida de novo novamente. E se de um lado tem gente querendo retomar a vida profissional, do outro há quem busque uma chance para começar. Desenvolvendo todas essas habilidades, vocês já estão aptos a ir em busca do primeiro emprego, competindo com outros candidatos. Atualmente, a Prefeitura de Rio Preto está com três cursos acontecendo, juntamente com seus parceiros. Tem turma de auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e curso prático de pintura predial. Na prática, 85 pessoas estão saindo mais preparadas para o mercado de trabalho. Eu já terminei o ensino médio ano passado, quis me qualificar ainda mais no curso, porque ajuda no currículo. O público-alvo são jovens de 14 a 21 anos que já tenha terminado o ensino médio. A gente fala muito sobre o mercado de trabalho, o que as empresas buscam, o que as empresas querem, qual o perfil que elas estão buscando. Trabalhamos muito a parte comportamental, a parte da comunicação também, a matemática no nosso dia a dia, informática e as rotinas administrativas. Eu poderia fazer o curso para poder ter uma melhor noção de como é estar no mercado de trabalho e também para poder arranjar um emprego melhor, já que é para o currículo, aumenta, agrega no currículo, esse tipo de curso. Eu tento arranjar uma outra empresa maior, onde eu possa evoluir mais e conseguir cada vez mais aprender e ganhar meu dinheiro. Quem é que não quer ganhar dinheiro trabalhando honestamente, não é mesmo, Arthur? A Secretaria de Trabalho e Emprego de Rio Preto está sempre em busca de parcerias para oferecer oportunidades de qualificação aos rio-pretenses. Acompanhe o site www.riopreto.sp.gov.br e saiba das novidades. Acompanhe o site www.riopreto.sp.gov.br e saiba das novidades.